Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se o seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como meio campo inteligente ou crescido como um ataque matador. Acesse já k10i.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da bolsa de valores com as regras claras do futebol. Abel Ferreira é o 16º técnico mais bem pago do mundo. A valorização profissional recebida por Abel Ferreira depois de levar o Palmeiras à conquista das duas últimas edições da Copa Libertadores da América transformou o português em um dos 20 treinadores mais bem pagos do futebol mundial na atualidade. O ex-lateral direito do esporte renovou o contrato com a equipe brasileira no último fim de semana. Com um novo vínculo, válido até dezembro de 2024, seu salário saltou para 6,7 milhões de euros, 35,4 milhões de reais, por temporada e se tornou o 16º maior do planeta para o cargo. Com um novo salário, Abel ganha mais que técnicos de Barça, Milo e Borussia. O Palmeiras nega esse valor, mas a reportagem mantém a informação publicada pela primeira vez pelo All Sport no último sábado. O Palmeiras volta a contestar, de forma veemente, a informação sobre o suposto salário anual do nosso técnico Abel Ferreira divulgada no sábado pelo UOL e reproduzida nesta segunda-feira pelo blog do Rafael Reis. Os valores não correspondem à realidade. Lamentamos profundamente que uma notícia sem qualquer fundamento continue a ser difundida pelo mesmo portal, escreveu o clube, em nota oficial. Com um novo contrato, o comandante luso da equipe Alviverde se tornou o treinador em atividade fora do continente europeu com maior rendimento, ultrapassando o argentino Marcelo Galhardo, que recebe o equivalente a 4,5 milhões de euros, 23,8 milhões de reais, anuais no River Plate. Curiosamente, o técnico mais bem pago do mundo também é um argentino. Diego Simeone, que dirige o Atlético de Madrid há mais de uma década e recolocou os espanhóis entre as maiores potências do futebol global, recebe por temporada 39,6 milhões de euros, 188,5 milhões de reais. De acordo com o levantamento feito cruzando informações publicadas pelos jornais L-Equipe e D-San, o top 10 dos professores que mais dinheiro faturam dos seus clubes tem ainda mais um representante da terra de Lionel Messi, Maurício Pochettino, que ganha 13,2 milhões de euros, 62,8 milhões de reais, a cada 12 meses no Paris Saint-Germain. A Itália, cuja seleção não conseguiu se classificar pela segunda vez consecutiva para a Copa do Mundo, é dominante no ranking, com três nomes, Antônio Conte, Tottenham, Massimiliano Alegre, Juventus e Carlo Ancelotti, Real Madrid. A lista tem ainda os dois argentinos já citados, dois espanhóis, Pepe Guardiola e Miquel Arteta, um alemão, Ilvin Klopp, um português, José Mourinho e um norte-landês, Brendan Nodges. Curiosamente, o vencedor da última edição da Liga dos Campeões da Europa, Thomas Tuchel, não aparece no ranking. O alemão do Chelsea ganha mais que a Bell, 8,3 milhões de euros, ou 43,7 milhões de reais, mas não o suficiente para descolar um lugar no top 10. Os clubes ingleses são maioria na lista. Manchester City, Tottenham, Liverpool, Leicester e Arsenal estão entre os que pagam melhores salários. O topo da classificação tem ainda duas equipes espanholas, Atleti e Real Madrid, duas italianas, Juventus e Roma, e o PSG, da França. Dono da melhor campanha do Campeonato Paulista e ainda invicto na competição, Palmeiras começa a decidir hoje o título estadual contra o São Paulo. A partida de ida será disputada a partir das 21 horas e 40, no Morumbi. O segundo jogo da decisão está marcado para as 18 horas e 30 de domingo, no Allianz Parque. Os 10 técnicos mais bem pagos do mundo, por ano. Os 10 técnicos mais bem pagos do mundo, por ano. 1. Diego Simeone, clube atlético de Madrid 39,6 milhões de euros. 2. Tepe Guardiola, clube Manchester City 22,7 milhões de euros. 3. Antônio Conte, clube Tottenham 17,9 milhões de euros. 4. Jurgen Klopp, clube Liverpool 17,9 milhões de euros. 5. Massimiliano Alegre, clube Juventus 14 milhões de euros. 6. Maurício Pochettino, clube Paris Saint-Germain 13,2 milhões de euros. 7. Brendan Rodgers, clube Leicester 11,8 milhões de euros. 8. Carlo Ancelotti, clube Real Madrid 10,9 milhões de euros. 9. Mikel Arteta, clube Arsenal 9,8 milhões de euros. 10. José Mourinho, clube Roma 9,2 milhões de euros. 10. Fontes, L-Equipe e IDSAN. Chegou a K10 Investimentos, a primeira e única bolsa de jogadores de futebol do mundo. Funciona assim. Você se cadastra no site da K10, abre sua conta, escolhe os jogadores e começa a investir. Já são dezenas de jovens craques para você escolher. Brasileiros e estrangeiros com grande potencial de valorização. E você pode começar a investir a partir de apenas 20 reais. O seu investimento é feito em tokens digitais. Cada token representa o valor de mercado do passe de um jogador dividido por um milhão. Só serão emitidos um milhão de tokens de cada jogador durante toda a sua carreira. Sempre precificados em euro, a moeda do mercado da bola. Por exemplo, um jogador com passe avaliado em 5 milhões de euros hoje vai gerar um milhão de tokens valendo 5 euros cada. Caso, no ano seguinte, ele seja negociado por 15 milhões de euros, cada token que você comprou por 5 euros acompanha esse índice e passa a valer 15 euros. Aí você tem várias possibilidades. Pode continuar com seus tokens, aguardando o jogador valorizar ainda mais. Ou pode realizar o lucro, vendendo seus tokens para outro investidor. O preço vai oscilar por oferta e demanda. Para sua total segurança, todas as negociações e transferências só acontecem entre contas da K10 custodiadas pelo Itaú. Além disso, nossos tokens usam tecnologia blockchain proprietária e muito mais segura. Caso, no momento desejado, você não encontre um comprador disposto a pagar o preço de mercado pelos seus tokens, Fique tranquilo, você poderá trocá-los por tokens de outros atletas pelo valor de mercado atualizado em períodos específicos. É importante apontar que não somos cartolas nem empresários esportivos. Não temos qualquer direito econômico sobre jogadores. Somos uma bolsa de tokens digitais que acompanha o índice de valorização do passe de jogadores de futebol durante sua carreira. Venha aproveitar as emoções da bolsa com as regras claras do futebol. Acesse k10i.com.br e comece a investir hoje mesmo.